Música Várias Sobres Várias Sobres Várias Sobres andando por todo o globo Infestado, putrefado, perdendo progressismo e esporto Descendo as escadas da decadência, o feto pede clemência Pra feminaz e abortista com cérebro em demência Não há paciência, todos querem o primeiro lugar Na Black Pill, não há diferente, novatos querendo ser sobrestar Pedem pix, colocam consultoria, não descola Nutella De paranoico por aceitação de aparência trans cadela Saudade eu sinto da época do Marquinhos Breu O que viu raiz na autosfera, teve o apogeu Asfaltando o coração no mundo do palhaço, tem que ser take de guerra Passando em cima de surfadores, produtores que dão Café que berra, não há trégua O redor de Black Pill pra mais de légua Na definição de feminista, no dicionário, me coleta Vem água, verá uma égua E assim vamos vivendo em meio à destruição Hipocrisia na autosfera e no planeta prisão Várias sóbrios andando por todo o globo Infestado, putrefado, perdendo progressismo e esgoto Descendo as escadas da decadência O feto pede clemência pra feminada Botista com cérebro em demência Não há paciência, todos querem o primeiro lugar Na Black Pill, não há diferentes Novatos querendo ser sobrestar Pedem pix, colocam consultoria, não descola Nutella De paranoico por aceitação de aparência trans cadela Saudade eu sinto da época do Marquinhos Breu O que viu raiz na autosfera, teve o apogeu Asfaltando o coração no mundo do palhaço, tem que ser take de guerra Passando em cima de surfadores, produtores que dão Café que berra, não há trégua Overdose, Black Pill pra mais de légua Na definição de feminista, no dicionário de 40 Vai haverá uma égua E assim vamos vivendo em meio à destruição Hipocrisia na atmosfera e no planeta prisão E aí Vai a sóbrios andando por todo o globo Infestado, putefado, perdendo progressismo e esgoto Descendo as escadas pra decadência O peco pede clenência pra feminada Botista com cérebro em demência Não há paciência, todos querem o primeiro lugar Na Black Pill, não há diferente Novatos querendo ser sobrestar Pedem pix, colocam consultoria, não descola Nutella De paranoico por aceitação de aparência trans cadela Que saudade eu sinto Da época do Marquinhos, meu Ok, piu, raiz na atmosfera Teve o apogeu Asfaltando o coração no mundo do palhaço Tem que ser tanque de guerra Passando em cima de surfadores, produtores que dão Café que berra, não há trégua Overdose, Black Pill pra mais de légua Na definição de feminista, no dicionário de 40 Vai haverá uma égua E assim vamos vivendo em meio à destruição Hipocrisia na atmosfera e no planeta prisão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.